Ai, eu sou uma idiota. Eu deixei isso acontecer, entendeu? O cara de novo, os exercícios físicos, a balaiagem, as mentiras. É, ele quer reviver a boa fase. E agora eu tô perdendo ele. Ai, o que eu faço? Por que todo esse drama, criatura? Você é a mulher elástica? Peraí, se organiza, mulher! Não sabe o que fazer? É essa a dúvida? Fazer ele lembrar quem você é. Você sabe onde ele está? Vai lá, enfrenta o problema. Luth, ganhe! E me liga quando voltei, amor. Adoro suas visitas.